Ninho C10 E de transporte nós também Pionete a mil e cem Cabeza com quem bandit Tem também, acabei de chegar Te ganhei no olhar E na porta do baile funk Fiz ela delira Só pra impressionar Eu abri o tempo do solar E joguei a cota pra pôr Fiz ela delira E no camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de arrocha do funk Ainda curte o rock No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta do berga Do funk Ainda curte o samba Gosta de grana Bebe de fuma Gosta de arrocha Do funk Ainda curte o samba Gosta de grana Bebe de fuma Gosta de arrocha Do funk Ainda curte o samba Fula Olha o swing Em nome da Joveira Produções E só mil se digitar Suinha vem Minha ocidente Encontrar nos plaquês de cem Dentro de um cinturão Eu nos convido a puta Sabe que elas vêm De transporte nós também E ao norte eu mil e cem Cabra já que tem bandido E aí tem também Acabei de chegar Te ganhei no olhar E na porta do baile Fiz ela delira Só pra impressionar Eu abri o tempo do solar E joguei a corda Pra todo Fiz ela delira No camarote Ela dança pra mim No camarote Ela mexe Gosta de arrocha Do funk Ainda curte o rango No camarote Ela desce No camarote Ela dança Gosta do berga Do funk Ainda curte o samba Gosta de grana Bebe de fuma Gosta de arrocha Do funk Ainda curte o samba Gosta de grana Bebe de fuma Gosta de arrocha Do funk Ainda curte o samba